Vai porra Outra coisa Vai ficar teitado e acordado não Tem hora de dormir e dormir Tem hora de ficar acordado não Tem hora de ficar acordado Tem hora de ficar acordado Tem hora de ficar acordado? Quem? Peter É o que ela disse Você não é depois do Pete Turner, você? Por tudo que eu sei Onde posso encontrar ele? Então... Minha memória me escapa quando não estimulada Então vamos ver se nós podemos refrescá-lo Cinco dólares vai fazer Ou você pode... Você pode... Eu vou fazer um pouco de arrem Para mim O que você precisa? É minha espécie Ela comprou as coisas E me deixou E me deixou O maluco Está ainda no estacionamento Esperando para o palco Se você puder... Convite ela para me levar Eu vou voltar Ela nome é Rose Eu acho que eu vou conversar com ela Você vai precisar de conversar Você vai precisar de conversar Rose? Se aquele maluco O maluco O maluco O maluco O maluco O maluco Miss, por favor Se só... Você sabe o que? Diga aquele maluco Eu não vou voltar Não esta vez Não até mesmo Na ponta Você enviou uma anotação, Miss Para melhor ou pior A forma que eu vejo Você deve dar uma última chance Não deixe me desculpa Você maluco Ou eu vou chamar o marshal Lá! Lá! Drap down to one me As you try his name Say, I am clear Lá! 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Lá! Vamos! 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 Ei! Vámonos! 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 Desculpe, amigo. ¿Puedo descanso a tu campo? Es mi placer. El hombre necesita un descanso de esta tierra desiccada. Gracias, señor. Digo, ¿qué hay ahí? Oh. ¿Has visto un descanso antes, señor? ¿Has visto un hombre suminando el agua desde la tierra? Señor... Marston. Ah. No, no puedo decir que tengo. Es el agua que estás buscando. ¿Qué pasa con ese rato ahí? Oh, no hay nada malo con el rato Don Julio. No hay nada malo, pero... No hay nada malo con el equipamiento de la tierra que ustedes tienen en el norte. Así que... El hombre necesita un descanso en su propiedad de la tierra aquí. ¿De acuerdo? Sí. No. ¿Sos sabés? La semana que te iba en medio de la calle Old Pleasant. Yo creo que había encontrado algo. Pero... El viejo uno que perdió un lugar. Es que... me va a decir a mí. Las personas dicen divertidas a veces con los cintos. Claro que sí. Los macos. Acostamente no sabe de cuánto agua está en las cajas para la tierra. ¿Quieres que le diga? ¿Sabés qué? Se no es así, señor. E eu posso dizer. Eu vou te dizer o que, por que você não vai pegar o velho velho para nos vender o próprio top para uma pequena pittance? E então eu posso encontrar a base da água e nos construir um prédio adequado. Talvez eu possa. Bem, tudo bem, então. Come! Come on! Let's go! Easy! Come on, easy out there! Come on! Be careful, partner! Come on! 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 Ah, ta! Come on! Vamos lá. Ah, Mr. Marston, como você está, senhor? Vamos lá. Eu encontrei com seu amigo, Seth. Oh, Seth dos Mães, sim. Interessante, amigo. Você não conhece muitos homens esses dias com a fortitude moral para cortar o chão, do você? Não, senhor West Dickens. Sim, a sociedade contemporânea é extremamente fria sobre os profissionais, mas você sabe que na Última Última, era uma forma de arte que valorou mais alto do que a literatura? Eu acredito que Seth vem daquela escola. É muito interessante. Olha, você pensou mais sobre nosso plano? Ah, seu plano, querido amigo, seu plano. Eu sou apenas a ajuda, não o arvitor da sabedoria. O que você é, querido amigo, é um homem com sua vida que eu salvarei duas vezes. Um homem com que vendem mentes e deceitos para as pessoas desesperadas. Um homem com que, se ele não me ajudará, eu não vou pensar duas vezes sobre colocar um pedaço em sua cabeça, e ensinar os vultores mesmo. Ah, você vê, senhor Marston, você tem o exterior de um homem violento, mas a alma de um anjo, e isso é o que eu acho que eu prefiro a mais sobre você. É o que eu pensava. Mas antes que nós possamos atendermos aos seus problemas específicos, nós precisamos de um excesso de lubricante para cobrir a máquina de negócio. e, ah, isso sendo... AMERICA! Ahem! Que lubricante com a qual nós nos preocupamos, é dinheiro. Dinheiro? O que você está falando? Oh! Nós precisamos armas. Armada de armada para o ônibus, mais algumas mãos. E... eu preciso de um dinheiro de perigo. Então... nós vendemos mais dessas curas. Vendemos curas? Por aqui? Você quer ver eu, linchado? Não! O esporte dos reis! Rápido, meu amigo! O esporte dos reis! É uma atividade nobre! Sem reproach! Exatamente! O tipo... de... atividade... onde um desigual, 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 como eu, pode prosperar. Vamos... Vamos... para o custo dos reis! Agora, senhor, Fie você a aprofundar! Chegando! 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 Não há tempo para tiri-dallying! Você está levando seu bairro ou vem comigo? Você está levando seu bairro. Aqui estamos, chão! Aqui estamos, chão! Yak-tooth-breach! Diversos! Vocês conhecem as regras! Mas para vocês novos vistas, aqui é uma corrida! Keep to your manners, e deixe a fester cartão passar! Agora que isso foi dito, vocês conseguirem se rodar com os outros, como sempre! Ok, agora! Count os três! Prontos! Set... Go! Tchau, mataram! Tchau, mataram! A ideology teve silenciopow cuidad de facaó Belén trocam, deixe-o. Bona de 1995, cê Bona dekou... flare-te открыtando! Prece o 표ρα. Peguei a faixa. Vamos lá. 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 Minha paciência, Sr. West Dickens. Bem, eu me desculpe, querido, mas eu só sou um vendedor de exóticos elixir, não a cavalição da U.S. Me desculpe se o que o problema precisa levar um tempo para preparar. Mr. West Dickens. Ah, Mr. Marston. Como maravilhoso ver você, senhor. Como maravilhoso. Estamos prontos, então? Sim, senhor. Certo, senhor. Muito bem, senhor. Eu preciso de dinheiro para conseguir o dinheiro mais adicionado para o meu próprio cavalo do Trojan da U.S. Você o que? Não importa, senhor. Eu posso apenas dizer que você não gostou do benefício de uma educação clássica, de uma educação clássica, então eu não vou tomar umbra se algumas das minhas ilusões saibam em sua cabeça, senhor. Eu não vou mentirar de entender você, mas eu vou tentar fazer você entender eu. Ou nós fazemos isso agora, ou eu vou colocar um pedaço em você e vou continuar com o meu dia. Por favor, eu sabia que você era um homem violento, senhor Marston, mas eu não pensava que você era um homem estúpido. Nós precisamos de dinheiro para afetar minha camada, para transformar um carro simples simples em um algo mais subterfúcido. E eu estou a dizer para você como nós vamos ganhar dinheiro, disse Cache. Agora eu sei que você está indo muito bem, então venha, senhor, para o Rathskeller Fork. Segui-me, senhor. Não é muito longe para o Rathskeller Fork. Vamos. Então, como você está, senhor? Ok, todas as coisas consideradas, espero que nós possamos atravessar hoje sem entrar em um outro armário de seus clientes satisfeitos. Sim. Vamos. 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 Mole! 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 Há duas! Hum... Mole? Não há muito grande, são eles? Senhoras e senhores, este vai ser um bom rato. Não peguem, compõem, empurram, o pôr, o cactão grampos, o deck assalhão, secarem enguagens, ou outros outros movimentos que causam a rider injusto perder o seu peso. Não cabem forte, ou clark em casa. Get yourselves ready! Set! Go! Let's go! See ya! Out of my way! I ain't waiting around! Move! Giddy up! Ya! Ya! Let's go! Come on! Let's go! Ya! Let's go! Let's go! Come on! Come on! Vamos lá. Let's go! Come on! Come on! Whoa, whoa! He came, he saw, he conquered. What a fantastic spectacle, John. Let's take a moment to bask in the glory of our victory. Have we got enough money now? All right, all right, all right. Yes, once Seth and Irish have furnished their side of the bargain, I think we should be ready. Great team we've assembled, don't you think? A bunko, a grave robber, and a drunk. How could things possibly go wrong? Hello! 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 Hi! Hi! Ei, parceiro, eu preciso sua ajuda Você e todo outro mundo aqui Não, eles levam ela, eles levam minha amor Eles rouxaram Jeb's heart e eles levam ela O que você está falando, friend? Eles levam minha amor, eles levam Jeb's amor Por aqueles gangsters, eles escutam de tumbleweed Você pode me ajudar, partner? Partner, você pode me ajudar? Eu não me perdoe Mas se eu ir para essa forma, eu vou ver o que eu posso fazer Ajuda a filha, partner Eu sou Por favor, partner Qualquer coisa pode acontecer Por favor, olá lá Care to join me in some horseshoe tossing? Hum 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é? 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 Me above stakes for long, son of a bitch! I can be very low. Oh, yeah. The devil with me wants to hurt you, mister. Nearly livered goat fucker. I doubt you'll be needing this. Boy, you owe me suffering! You're all dead! I'm moving to the post door. How the hell are you? Follow me! What do you mean? I'm moving to the post door. I'm moving to the post door. There's... Só um pouco de coisa para os meus problemas O que é isso? Não tem nada Isso foi muito mal, cara O chapéu do gajiga ficou pendurado aqui O chapéu do gajiga ficou pendurado aqui Come this way! If you don't stop that, you ain't gonna live! You gonna be sorry you woke up this morning! Now what next? Come on, boy! Who do you think you are? Oh, my pecs getting hard! I can throw it on this piece of tree property! What have we got here? What do you think? You got a bad boy! Who's on the other end?! A gem! ... I hate you! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Amém. 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 Vamos lá. 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 Bem, a minha estabilidade. Bem. Como você é, amigo? Tudo aqui está bem feito aqui na U.S.A. Destaque. Destaque. Amém. Todos os filhos. Destaque. Destaque. Olha só, os dois. O que você tem? Minhas produtos são de melhor qualidade, sir. Ok, eu estou sempre no mercado para interessantes. Você não encontrará qualquer coisa que os judeus faz em este estabelecimento, sir. O John Marston era um líder para os judeus, sabe? O John Marston. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 B traitsúridos Ele vai se cuidar bem, Sr. McFarland. Ele é construído como um homem. Você é provavelmente certo, mas eu não posso ajudar a se preocupar. Ele é tudo que eu tenho. Você não tem algum irmãos ou irmãs, Sr. McFarland? Eu tenho seis irmãos, mas cinco deles morreram, ou de doenças de malha ou de escolhas mentiras. E o outro? Ele saiu para o Oeste e nunca voltou. Deve estar chegando por dez anos atrás agora. Ele é alto em ma... É uma boa ideia de se separar agora. Ele deve estar aqui, ajudando você e seu pai. Eu não quero sua ajuda. Ele pode viver sua vida qualquer forma que ele quiser. Mas quando eu vejo esses cidadãos que vêm na rua, todos os corretos, eu me preocupo um pouco por sua alma. Ele mudou sua camada para uma tia, e isso é tudo bem. Eu apenas nunca conheço um homem em uma tia que eu posso trocar. Vamos! Olha, acho que eu vejo alguém! Vamos, vamos rápido! As rápido que você puder! Papai, o que aconteceu? Nada legal. Esses jogadores, eu acho. Talvez eles boleram, essa série. Agora, você irá para o rancho agora, fecha o ônibus. Sim, senhor. Marston, você se veja depois dela. Eu vou fazer isso, senhor. Fique com mim. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. O que poderia ter acontecido com esses meninos? E os cães também foram mortos. Eu acho que nós devemos voltar lá para o tempo que pudermos. Quem poderia ter feito algo assim? O que poderia ter feito isso? O que poderia ter sabido com quem era? Por favor, stay quieto. Vamos fazer o que ele diz e pegar o ônibus. Esses cidadãos rostos! Eu tenho um bom pensamento para ir para o Pikes Base e eu mesmo. Eu não acho que isso é uma boa ideia. E você não é melhor. Quantos homens você matou? Você realmente quer saber? Isso é desgustante. Você nunca conhece os homens que eu matou. Eu ouvi a forma que você fala sobre aquela gangue que você estava em. Como se tem alguma moralidade de uma espécie para o que você fez. Nós todos temos um código. Só que alguns de nós não entendem. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele conseguiu. Agora, agora, não, 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 não. Não, 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 não. Vamos! Get that horse! Get back! Get moving! Let's go! You ain't no killer, boy! You sure know how to handle yourself. Thanks, Marston. Yes, John, thanks. You... Well, you saved the ranch. If you'll excuse me, I've got chores to attend to. Hey, hold on a second over there. Sincerely, John. Thank you. Well, I did all I could, Miss McFarland. Sorry about all the damage. That gang seems to really want you out of here. Yeah, well, my father fought Indians. I scarcely think we're going to be frightened by some white trash. White trash can be pretty frightening. Well, they don't frighten me. Good. John, my family owes you a great debt. I think you got enough debt. You saved my life. All I ask of you is this. If I get back home and get my farm started back up, you'll sell me some cattle. Well, I prefer doing business with people I know. Of course, Mr. Marston. It'd be my pleasure. Um... Well, you get some rest. I've got to go see how my father's there enough. I've got to go see how my father's there. See how about this game? I've got to go see how his mother's there. Sim, olá, buenas, olá Mástation, a fossil. Más Let's go! Let's go! Let's go! Come on! Come on! Come on! Come on! Good morning! Appreciate it! Dude last year drove his automobile off the train just to get his mustache waxed. Meanwhile, he was a young man. He was a young man. He got older and married. He was a young man, so he was a young man. He was a young man. He was a young man. O vento é a única coisa que eles não conseguem se descançar. Olá, o que traz um pequeno specimen como você para o meu estabelecimento? Estabelecimento? Esse lugar parece uma casa de escola. Estabelecimento? Você não viu o futuro, meu amigo? Nós fazemos sonhos! Você não é um devotee da cinema? Artes, é o que você chama? Por isso, eu só tenho uma boa imitação do verdadeiro Nickelodeon. Mas é por isso que eu vou construir meu novo estúdio de filmes e fazer o novo Austen, com seu rosto e o clima, o segundo centro para a indústria de filmes. Ainda há alguns bons anos e não vou estar aqui. Eu vou construir histórias de aventura, como melodramas para as mulheres, e até mesmo algumas fantásticas para crianças, jovens e jovens. Eu ouço que há um grande rancho para a exploração, perto do norte de aqui. Apparently the owner is a frequent lover and loser at the liar's dice tables over at Thieves Landing If you could do me the favor to wrest control from him, I'd reward you quite highly A career in the arts awaits I'll see what I can do I'm not much of a high-stakes gambler and movies seem like drivel Dribbel? Não, senhor. Nós falamos com um homem. Escute, se você for um cara chamado Spatchcock, diga-lo para voltar para o trabalho. Quem? Spatchcock. Trabalhado como o melhor do que é o herói da mão na história de motion picture. Então, a pessoa começou a acreditar que era verdadeiro. E agora, ele se tornou para se tornar um do que é verdadeiro. É verdadeiro. Eu ouvi que ele está em Benedicte Point. A pessoa vai ter morto se você não te ajudará. Se eu ver ele, eu vou dizer. A credito de produzir, senhor. Senhor. Eu não tenho certeza. Ok, mas tem algo que tem a ver com esse garoto governador. Nós vamos conversar com ele, achar o que ele sabe. Ele é que é. Onde ela é, Marston? Quem? Quem? Minha filha, você é quebra. Onde está Bonnie? Eu não sei. Eu não vi ela desde que depois do fogo. Por que? Por que? Porque ela não foi visto desde a tarde. Eu não acho que eu posso lidar. Se eu perder outro filho... Agora, Drew, ninguém ainda perdeu nada. Eu tenho certeza que ela está... Oh, Sr. Marshal! Sr. Marshal! Come out, come out, wherever you are! Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? O que você quer? É melhor. Eu quero Norman e Deke. Eu quero ele para liberar. Então você vai voltar à sua filha, senhor. Nós não fazemos negociação com os alunos, garoto. Sim, você faz! Vamos não perder tempo de se divertirmos a outra vez. A governança deles não é muito mais que um monte de cobertos. Isso é a terra de oportunidade, senhor. E eu estou dando a oportunidade... ...de voltar à sua filha... ... antes de 15 amigos de mim... ...mão levaram todo o seu sangue... ... e o seu soledadão. Onde está ela? Onde está ela, garoto? Irmão, diga o seu sangue... ... em algumas horas... ... e não fazemos ideias engraçadas... ... ou eu vou te dar o seu sangue! Vocês tiverem uma noite gostosa. O que fazemos? Fazemos o que ele diz. Você e eu, Marshal. Sr. McFarlane. Eu vou te dar uma criança. Eu tenho ela. Por favor. Eu vou te ensinar um respeito para a lei. Certo, garoto. Vamos lá. Certo como você pode, deputado. Cuidado que ele está bem. Com licença, Marston. Eu não vou deixar nada acontecer com ela, senhor. Com licença, Marston. Marston, 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 Marston. Marston, Marston, Marston. Por que esse desculpe, filho de uma garota tão importante para eles? Norman Deeks, Williamson, direto-cântico. Em outras palavras, um glorificado errand boy. Certo, Marston. Eu vou voltar para você. Bill's standards have slipped. Nós só temos você com você uma vez, você cagulado. Marston! Tumbleweeds, e foi isso. Certo, todo mundo era para a esquerda. Agora é só os thíos, os múglos e os bandidos. Os escumos como o Deek aqui. Um lugar popular para linchins, também. Vamos tentar evitar isso, se você puder, Marshal. Eu só espero que você não tenha adiado os McFarland, Marston. Eles salvaram minha vida. Eles me dão comida e cama quando eles não tinham ideia de quem eu era. Eu pedi mais do que eu nunca posso pagar. É só que eles foram passando muito. Bem, eles ambos são vulneráveis, de maneiras diferentes. Eu não teria sido corrigida de uma bairro de um bairro para salvar seus carros, de qualquer forma. Eu sei que você ajudou, como você ajudou a mim. Mas você tem razão para fazer isso. Não é um segredo por que eu estou aqui, Marshal. Eu te disse a primeira vez que eu saí em sua oficina. Eu confio. É só que todo esse negócio com Blackwater e Williamson e o passado. Eu não sei, às vezes é difícil não ter dúvida. Eu entendo. Eu nunca planei estar em um negócio de um bairro de um bairro. Eugh! E aí! Como é que esse bairro deve ser? Eu tenho um atalho para fazer o trabalho de um bairro de um bairro. Isso é maluco. Não tem muita diferença entre os dois, como eu posso dizer. Tem que ser regras, Marston. Apenas você deve compreender isso. É fácil fazer regras, mas não há muito uso se as pessoas não compreendem por isso. Como meu filho. Se eu disser ele não fazer algo, ele vai fazer isso de qualquer forma, só para me. Se eu julgar ele, ele me resents por isso. Mas se eu mostrar para ele que é errado, pelo menos ele tem razão não fazer isso de novo. Isso é nonsense. Sem lei, não é nada mais do que animais. Go to hell! A manha trabalha muito forte na civilização. Se seu garoto se descanse de linha, você liga ele. Se ele faz isso de novo, liga ele mais forte. Você é um bom homem, Marston. E eu respeito o que você está tentando fazer. Você acha que você é um garoto, não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. John, você vai se exchanger a prisão para Bonnie no meio da cidade. Vamos lá. Eu pretendo que essa colega plan acontecer de jogar mais Magazine. reality sword é assim? Você ocorre. också. Além disso, Lenor aqui será minhawagen, garoto. Não é? será meu ato. Leve Deke para a cidade. Nós estaríamos lá atrás de você. Eu tenho certeza que foi bom para os garotos ter um boar para jogar com. Eu ouço que essas garotas de rancho gostam de ele. Em cima. Talvez ela não quer ir para casa. Ela foi tão bom. Por que não você salvou alguma coisa da sua coragem por respirar? Pegue essas ropas de mim, garotos! Oh, meu Deus! There it is! Oh, meu Deus! Você tem que pegar o seu corpo antes de eles te matar. O que tipo de criminoso são vocês? O que é isso? O que é isso? Come on! I'm right here! Watch out! Bonnie! We're coming! Every last one of you! Where is she? You bastards! Excuse me! Help! On Earth! I'm killing you! Don't you lay a finger on her! Don't you lay a finger on her! It's murder! Let's go! This way! Come on! I'm killing you! I'm killing you! Where's Bonnie? I thought we were dead! Benefits of a misbent... You're dead! It's a trap! Take cover! Quick! Find Bonnie! Let's go, Frank! Let's go! Where is she, you bastard? Don't you lay a finger on her! I won't let you die! I won't let you die! Come on! Find the deep stuff! He does want Bonnie! You're gonna eat him! You're gonna eat Kyle! You're gonna eat Kyle! Oh, I ain't got him! Oh, I ain't got him! Oh, my God! Oh, my God! Where's Bonnie? I thought we had a deal! Well, you thought wrong! We don't make deals with the law! Nothing bad, Marston! God! You gotta get the body before they kill her! Stop shooting at me! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 I Bald diciendo O que é Countess Logo زão Quando caí Apenas Qu краio Apenas Nós conseguimos! Obrigado ao Senhor! Amo muito feliz de sair desse bote no destino. Esses cães parecem fresher! E saudável! Antes de desfazer esses pobres fãs mais longe, me diga onde estou indo. Claro, claro! Deixe-me pensar... Você conhece pessoas aqui, além de seus amigos que nos abriam no caminho. Sim, acho que sim. Estou muito mal a ver quando estava aqui, John. Você sabe como é. Eu conheci um amigo americano, vi ele atrapalhar um homem, e bebê com ele no chão de Chuparosa. Ficou cara! Foi isso em Canadá? Não, foi em Canadá. Ficou cara aqui, não é engraçado, mas ele é muito bom. Ficou cara! Ficou cara! Você pode tentar o governador províncial... Colonel Sumpton ou outro. Algum nome de Escalera. Ele é baseado em Escalera. Ele jogou com ele com ele. Ou foi o 4 cardamonte? Eu esqueci! Ele é um cara legal. Ou talvez ele é um cara legal. Ele é um cara legal. Ele é um cara legal na última vez, John! Psssss! Gaa... A ver com ela é um cara legal. Com você, eu me lembro. Você deve estar indo para a luta. É... Feminado hospitalidade não era o que é que é que é que é. E eu nunca conheço que me haja caindo de volta. Então, eu vou pra dentro de as pastões fresas. Minha sorte, John. Você é um cara e um cara mais sangue. Mas não é uma coisa ruim. Vamos lá! . . . . Vamos colocar aqui Caralho, o dedo está na casa do jogo, o que 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 falha? Cara, eu estou aqui. Vamos fazer esse bando aqui Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.